Boa tarde a todos, o meu nome é Rui Pereira e pertence à equipa de plataformas cá no Big. Antes de mais, questionar-se se está tudo ok, nível de som e de imagem, por favor. Tudo ok? Muito bem. Vamos então dar início a este webinar da tarde, um webinar aqui temático relacionado com o tema aqui da criptomoeda, ou seja, como investir no tema através da nossa plataforma Big Global Trade. É um webinar aqui muito na sequência do webinar de ontem, um webinar dado aqui após o Fecho de São Norte-Americano relacionado com criptomoeda. Neste webinar aqui procuramos um pouco perceber de que forma se pode ter aqui exposição ao tema relacionado com criptomoedas, neste caso as diversas criptomoedas existentes, também as diversas mineiras existentes e também os tipos de instrumentos que nos permitem obter exposição ao tema relacionado aqui com criptomoeda na plataforma Big Global Trade. Antes de mais aqui relembrar qualquer análise técnica ou fundamental, referidos tanto nesta apresentação como também no webinar como um todo, não representam qualquer tipo de recomendação ou sugestão de compra ou de venda de qualquer um destes ativos, sendo que para isso deverão consultar o vosso gestor de conta cá no BIM. Portanto, não tenho nem sequer este webinar. Começando aqui também pelo nível de risco, pronto, aqui em primeiro lugar aqui falar um pouco das vantagens e desvantagens de investir em criptomoedas via ETFs, portanto começando aqui pelas vantagens, há aqui uma possibilidade de investir de forma diversificada no setor através de um único ativo, portanto há entidades gestoras destes mesmos fundos, ou seja, há ETFs de criptomoedas que permitem investir em várias, neste caso em várias criptos em simultâneo, através do ETF, já vou mostrar aqui mais à frente, portanto há a possibilidade aqui de investir de um ETF, investir por exemplo em quatro criptomoedas em simultâneo. Há também aqui uma outra das vantagens é investir aqui em cripto através de uma entidade gestão de ativos, ou seja, tem um editor, nesse caso dentro desse ETF, que também gera aqui essa mesma carteira de cripto ativos, e aqui também investir em mercado regulado, ou seja, investir em ETFs, acaba por também estar exposto, neste caso, à regulamentação existente desse mesmo ETF, ou seja, estar ou investir num ETF que é cotado em bolsa, naturalmente que irá seguir as regras dessas mesmas bolsas e do mesmo país onde é comercializado esse mesmo ETF. Portanto, aqui acaba por ser uma vantagem. Em relação às desvantagens, como há semelhança aqui de todos os fundos e ETFs, têm aqui o pagamento de uma comissão de gestão anual, por norma nos ETFs é uma comissão de gestão inferior ao dos fundos de investimento, no entanto há que referir esta comissão de gestão anual, que já está incorporado no preço do próprio ETF. Há o risco de emitente, ou seja, o risco de falência, neste caso, de quem emite estes mesmos ETFs, ou destas mesmas entidades gestoras destes mesmos fundos, e aqui com relacionalidade do ETF, aqui acaba por também não ser 100% subjacente, ou seja, se o Bitcoin subia 3%, 4%, não é garantido que o ETF também vai subir 3%, 4%, ou seja, pode haver aqui algumas diferenças a nível de variação, ou seja, diferenças que, por norma, são mínimas, mas que existem em relação à variação deste caso aqui do subjacente em si, que é o caso aqui de Bitcoin, ou Ethereum, ou Solano, ou seja o que for aqui relacionado com criptomoedas. Em relação aqui à lista de ETFs, portanto isto aqui é só alguns dos ETFs relacionados com criptomoedas que temos na plataforma Big Global Trade, portanto há a possibilidade de ter exposição via ETF, através, neste caso, o mais conhecido que absorveu a 21 shares, são ETFs cotados, neste caso na Bolsa Suíça, cotados maioritariamente em euros, e que oferecem aqui exposição via este mesmo fundo aos vários temas aqui relacionados com criptomoedas, portanto temos aqui o caso de Bitcoin, temos o caso aqui do Crypto Basket Index, portanto aqui este ETF é composto por 4 criptomoedas, em que, neste caso, o seu ponderador não é equalitário, ou seja, Bitcoin tem um peso superior, depois as restantes têm um peso inferior em relação a criptomoedas, em relação, neste caso, a Bitcoin, portanto tenta haver aqui, neste caso, a maior criptomoeda, ou seja, a que tem um market value superior, é a que tem maior peso neste ETF. Depois tem este Equal Weight, portanto este 21 shares crypto Equal Weight, é basicamente, é um fundo de investimento que tem essas mesmas 4 criptomoedas, no entanto, tem um peso, cada uma delas, exatamente igual, ou seja, Bitcoin tem um peso igual a Ethereum, tem um peso igual a Solana ou Cardano, consoante aqui a composição deste mesmo ETF. Nesse caso, portanto, acaba por ser uma média ponderada da variação destes mesmos 4 ETFs, que, como se pode ver aqui na imagem, uma vez que o Bitcoin teve maior variação de todos os, não é de todos, mas das criptomoedas principais, este ETF acabou por ter, neste caso, uma variação superior àquilo que tem um peso igual, ou seja, aqui de 40%. Portanto, aqui, olhar aqui também o ETF de 21 shares sobre o Ethereum, sobre Cardano, sobre Solana, Solana, que está a subir aqui cerca de 347% no ano, sobre a Ripple, tem aqui, pronto, e aqui também outros tipos de criptomoedas mais desconhecidas, e a sua respeito, podem colocar também na plataforma a variação diária, a variação anual, a variação mensal, trimestral e por aí afora. Portanto, estes vários tipos de ETF, também há a possibilidade de estar curto em Bitcoin, via ETF, neste caso é o 21 shares short Bitcoin, uma vez que a Bitcoin subiu este valor, e este ETF também, naturalmente, também está em quebra. Tem os da ProShares, denominado Bito, que é um ETF aqui bastante conhecido, é um dos mais conhecidos, é um ETF americanos, o que é o único, para já, o único ETF americano relacionado aqui com criptomoedas. Temos este também da Purpose Bitcoin e Purpose Ethereum, são ETFs aqui cotados na bolsa canadiana e também este Amplify Transformational Data Sharing, portanto, o bloco, também é um ETF muito conhecido, mas mais relacionado aqui com a tecnologia de blockchain, de criptomoedas. Portanto, isto são os ETFs mais conhecidos aqui, pelo menos na plataforma Big Global Trade, pelo menos na plataforma Big Global Trade, tem outros também, neste caso os da Venec, uma entidade também, neste caso uma entidade de gestora também de ativos, que também tem ETFs relacionados com criptomoedas, mais relacionados aqui com as mineradoras e também com a rede de blockchain. Aqui vamos passar então aqui a CFDs, portanto, há duas formas de investir em criptomoedas no Big, neste caso na Big Global Trade, há sob a forma de ETFs e a segunda forma, e a segunda forma aqui sobre, sob aqui CFDs, ou seja, CFD aqui é um produto derivado que replica um determinado ativo subjacente, é um produto sintético, ou seja, não estão a investir diretamente num ativo real, estão a investir num produto que replica esse mesmo ativo real, neste caso o Bitcoin e a Ethereum, que são o que temos aqui na plataforma Big Global Trade. Para quem conhece, o CFD, por norma é um produto que é mais conhecido aqui por ser alavancado, é por norma que é um produto conhecido por ser alavancado, no entanto, os CFDs de criptomoedas que temos no Big têm margem 100%, portanto, não têm a possibilidade de alavancagem, portanto, ao comprar uma unidade de Bitcoin tem que despender 100% do valor de Bitcoin, portanto, aqui não tem qualquer tipo de alavancagem estes CFDs de Bitcoin ou de Ethereum. Quais são as vantagens? Variação e preço praticamente igual ao ativo real, portanto, é um rácio praticamente de 1 para 1, não há muitas diferenças em relação à Bitcoin real, o preço também é praticamente igual à Bitcoin real, não há comissão mínima de transação, ou seja, uma vez estamos a falar aqui de CFDs de Forex, que é de maneira que é transacionado de Bitcoin sob a forma de CFDs na Big Global Trade, não há comissão mínima de transação, é investido também, volto aqui a referir, é investido em em considerado que o investimento é mercado regulado também, é um CFD produzido aqui por uma corretora europeia e a possibilidade aqui de investir em euros, dólares e ienes, ou seja, há a possibilidade de investir tanto em Bitcoin como também em Ethereum versus euro versus dólar versus ienes. Eu recordo aqui o dia de ontem em que houve uma quebra importante no caso do dólar face ao euro, ou seja, uma variação do euro ao dólar bastante positiva de 1,70%, por exemplo, é que é uma forma aqui também de investir pelo menos, por exemplo, em euros ou investir em dólares aqui no que se refere aqui a Bitcoin, Bitcoin ou Ethereum. Desvantagens, financiamento que se reflete no preço de abertura, portanto, à semelhança do Forex, há um financiamento, estamos no fato do CFD, há um financiamento aqui do CFD e esse é um valor que se vai refletindo no preço de abertura, ou seja, vai se ajustando no preço de abertura do CFD sobre a Bitcoin ou sobre Ethereum. Outra das vantagens é o spread entre a compra e a venda, portanto, há aqui uma diferença também relativamente considerável entre o preço de compra e o preço de venda, portanto, acaba por ser aqui os contras, neste caso, do CFD. Olhando aqui para a lista de CFDs, mais uma vez olhando para a plataforma, como se pode ver aqui, a Bitcoin versus dólar teve uma variação de 114%, é ligeiramente superior, e aqui olhando mais para trás, ao do ETF. O do ETF foi 100%, aqui o, neste caso, Bitcoin versus dólar foi de 114% e o versus zero foi 104%, portanto, há uma diferença aqui mínima do CFD face àquele ETF como referido, como referido também a Ethereum versus dólar, versus zero, versus ien, e Bitcoin versus dólar, versus zero e versus cien, conforme referido também anteriormente. Empresas minérias e tentoras de criptomoeda. Pronto, há várias empresas minérias. Tentei aqui destacar algumas das mais conhecidas, principalmente aqui Marathon Digital Holdings, Riot Platforms e MicroStrategy. MicroStrategy, que é uma empresa não tanto mineradora, mas mais detentora de Bitcoin, portanto, é uma empresa que tem uma correlação com Bitcoin bastante acentuada, como se pode ver aqui na variação, acabou até, inclusive, por variar de forma mais positiva que a própria Bitcoin. Bitcoin variou 100%, MicroStrategy variou 188,9% em um ano, portanto, aqui basicamente é para quem pretende uma exposição via uma empresa, uma empresa mineradora, uma empresa que adquire Bitcoin, também tem essa possibilidade no Big. Tem sobre estas empresas, tem sobre outras empresas também mineradoras, tem sobre Mara. Mara é uma mineradora também de Bitcoin, mais relacionada aqui com mineração. Riot Platforms é uma empresa também de mineradora de Bitcoin, mas também de outras criptomoedas. MicroStrategy, como já referido, é uma empresa que tende mais a adquirir Bitcoin do que propriamente a minerar. QueenSpark, 88, Mining Corporation, Bitfarms, Canaan, Bitdeer, portanto, são tudo empresas também que mineram ou também, neste caso aqui, Bitdeer é uma empresa, é uma plataforma aqui de negociação aqui de criptomoedas, portanto, há aqui várias formas de ter exposição ao tema também por via de ações. Dar nota só do seguinte, e volto aqui a referir, qualquer ativo que estou aqui a mostrar neste webinar, não é, eu não consigo, neste caso não consiste nem em nenhuma recomendação, nenhuma sugestão de compra ou venda, qualquer um destes ativos. Portanto, vai sempre requerer aqui a análise por parte do investidor, empresa a empresa, ETF, ETF, CFD, CFD, de maneira também a tomarem uma decisão de investimento, portanto, isto é somente aqui, este webinar é mais, é somente aqui de prestação de informação e não numa ótica de recomendação ou sugestão de compra ou de venda de qualquer um destes ativos. Mostrando aqui na plataforma Big Global Trade, olhando aqui para uma vertente mais prática. Vamos mostrar aqui essas mesmas listas. Sim, o webinar vai estar disponível para ver mais tarde no YouTube, sim. Atenção, se este CFD é de um para um, por que se chama alavancado? A alavancagem tem a requisito de margem do CFD. Portanto, pode ter, imagina, vamos passar aqui a Bitcoin. Webinar Cripto, daqui está, ok. Vamos olhar aqui, por exemplo, para Bitcoin. Bitcoin versus dólar tem um requisito de margem de 100%, portanto, ao adquirir uma unidade de Bitcoin, tem que dispender 100% do capital, ok. Num CFD, por norma, a margem que prevalece é uma margem, portanto, é uma margem sobre o capital, portanto, em vez de terem que dispender 100%, dispender 3% ou 5% e é aí que surge a alavancagem. A possibilidade de estar exposto a uma Bitcoin, por exemplo, investindo apenas, por exemplo, a Bitcoin custa 36 mil. Há a possibilidade de investir numa Bitcoin, investindo apenas 3 mil dólares, por exemplo, se for uma margem de 10%, é mais isto requisito de alavancagem que estou a falar. No que se refere ao CFD em si, não há aqui a alavancagem, ok. Continua a ser de 1 para 1, há alavancagem naquela pessoa investida sempre de fim. No caso do Bitcoin não há essa possibilidade. Como o requisito de margem é 100% e como a Bitcoin, como se está aqui a ver, o preço é praticamente igual ao preço real da Bitcoin, margem 100% compra uma Bitcoin, se a Bitcoin tiver a subir 2%, vão ter 2% de rentabilidade na carteira. Portanto, é basicamente isso. Se fosse um requisito de margem de 10%, imaginemos, têm 3 mil dólares na conta, mas querem estar expostos a uma Bitcoin, portanto vão estar expostos a 36 mil. Se a Bitcoin subir 10%, vai subir 33 mil e 600. Sobe 3 mil e 600 e têm 3 mil e 600 na conta, pronto vão ter uma variação de 10 vezes superior àquilo que estão expostos. Portanto, aqui é meramente exemplificativo, mas isto não é aqui o âmbito deste webinar, falar aqui sobre o CFD, sobre a alavancagem. Aqui o que importa de reter é este CFD não tem alavancagem porque o requisito de margem é 100%, ok. É uma forma. O ratio é de 1 para 1, portanto como podem ver o valor é praticamente igual ao Bitcoin real. A variação também, como se pode ver aqui, é praticamente também igual à variação da Bitcoin também real. Ok. Passando então aqui, pronto, aqui é basicamente dar um exemplo. Portanto, aqui tem vários ETFs de cripto. Como se pode ver aqui, Solana, transformando, portanto tem aqui de ETFs de Bitcoin, de ProShares. Podem aqui através da plataforma também fazer a análise do próprio ETF. Análise gráfica. Podem fazer aqui a análise, traçar linhas de tendência, ascendente. Basicamente podem falar aqui um pouco sobre tudo, fazer aqui um pouco de todo o tipo de análise aqui relacionadas com o tema de criptomoeda. Em relação aqui, pronto, isto é, por exemplo, a BITO. Neste caso aqui este ETF de Bitcoin, da ProShares, porquê que não falei? Porque este ETF é composto por futuros de criptomoeda e não sobre Bitcoin Spot. É sobre futuros sobre Bitcoin. E neste caso, o que está a gerar muito interesse, por exemplo, num ETF criado pela BlackRock, é que a BlackRock vai ter que adquirir Bitcoin Spot. Portanto, ela adquirei Bitcoin Spot para ver se aqui é um aumento de procura de Bitcoin, devido a essa mesma interferência desse mesmo fundo e com isso, com aumento de procura, mantendo-se a oferta constante, variação positiva de Bitcoin. Portanto, é que ela precisa ser uma justificação pela qual Bitcoin tem subido, alavancado aqui por essa notícia, impulsionado por essa notícia da criação do ETF de Bitcoin. Este ETF é americano, sim, mas a compra é de futuros de Bitcoin e não de ETF Spot. Portanto, aqui é uma diferença. Depois tem estes ETFs, tem este também da VanEck, mais relacionado aqui com cripto, também com blockchain, tecnologia e blockchain. Este fio tal que não pus na tabela, mas é um dos ETFs também relacionados com criptomoeda. Pronto, aqui várias ETFs, aqui de Cardano, pronto, para adquirir, pronto, vem aqui comprar, se aciona aqui a opção, podem definir aqui quanta que querem adquirir, 10 mil dólares ou mil dólares, por exemplo, e pronto, depois é só colocar a ordem, podem dar uma ordem e limita a ordem ao mercado e coloco a ordem e compro aqui Cardano. Terem atenção que está cotado na Bolsa Suíça, aqui também conseguem ver a comissão mínima e aqui também, neste caso, a Bolsa onde é transacionado este ETF, que é a Six Suisse Exchange, que é a Bolsa Suíça aqui de ETFs. Diferença aqui para o CF de Bitcoin, conforme tinha referido, uma das vantagens é, tem a ver aqui precisamente com o facto de não haver comissão mínima de transação. É somente aqui o spread e depois o financiamento, mas não há a comissão mínima de transação. Portanto, se colocar aqui 10 Bitcoins ou 100 Bitcoins, 100 Bitcoins já ultrapassou o máximo. Se colocarem aqui 10 Bitcoins, como podem ver, comissões de transação são zero. Portanto, não têm a comissão nenhuma de negociação em Bitcoin. Em Bitcoin, de CFDs de Bitcoin. Mineiras de criptomoeda, conforme tinha referido também. Mineiras de criptomoeda, conforme tinha referido também. Temos a Marathon Digital Holdings, MicroStrategy, Riot Platforms. Portanto, são empresas que são cotadas, são empresas que são cotadas, neste caso, mais no mercado norte-americano e no mercado canadiano. Riot Platforms, MicroStrategy e Marathon Digital Holdings são empresas norte-americanas. Estas empresas já são canadianas, por exemplo, e como também temos acesso à Bolsa de Toronto, também conseguem negociar estas mesmas empresas via Bolsa de Toronto, como se pode ver aqui. Daqui das opções, onde negociam via Bolsa americana ou Bolsa canadiana. Ok. Ok. Quais destes são spots? Estes ETFs? Ok. Sim, é assim, carece sempre de investigação dos ETFs em si, mas estes ETFs, os ETFs mais... Portanto, os spots são aqui os da 21 Shares. Estes da 21 Shares são os spots. Mas, lá está, convém sempre consultar o site aqui da empresa, neste caso é a 21 Shares, se pretenderem aqui a investir via este ETF. Em 21 Shares e sempre pesquisar o máximo de informação possível destes mesmos ETFs, naturalmente. Se forem aqui ao site mesmo da entidade, conseguem ver tudo o que, neste caso, o ETF investe, a composição desse mesmo ETF e a forma aqui de investimento. É uma questão aqui de pesquisarem a composição aqui do ETF. Perceberem aqui, veem um pouco o prospecto do ETF, neste caso o site da 21 Shares. Mais alguma questão que tenham em relação a este webinar? Alguma coisa que querem ver? Alguma dúvida relacionada quer com a plataforma, quer com os ETFs, quer com os CFDs? Ok, não havendo então aqui mais questões, dou então aqui por finalizado este webinar. Qualquer questão que tenham adicional, já sabem, é só contactar a nossa linha de apoio ao cliente e então ajudaremos aqui com qualquer questão, qualquer dúvida que tenham em relação a estes mesmos temas. Muito bem, o resto então de boa tarde para todos e bons investimentos. Qual é a melhor exchange? Tenho aqui uma pergunta. É a melhor exchange. Pronto, aqui, teoricamente, as mais, têm mais liquidez, as norte-americanas. Depende, depende, depende muito. Começa. Depende, independente. Depende, depende muito. Depende, bastante. Depende, torno da Ba cozinha. Presidente da Baezzaza. Depende, está sempre aqui. Depende. Depende, está sempre aqui.